Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje, gente, eu trouxe pra vocês uma resenha de quem quer crescimento capilar, se você tá com queda, com cabelo fraco, precisando de crescimento, tá com muito frizz, precisa de reposição aí de vitaminas, de minerais, precisa de reposição de massa, hoje eu trago pra você um kit que vai solucionar todos esses probleminhas, tá bom? Gente, eu tô falando do super lançamento de ProHall, gente, a ProHall lançou pra nós, olha aqui que belezinha, a Fosse Ré, vocês já sabem, eu já até gravei resenha pra vocês dela aqui, são essas cápsulas aqui, que faz o crescimento do cabelo, fortalecimento das unhas e da pele, tá? Ela vem 60 cápsulas, são dois comprimidos ao dia, tá bom, gente? Então, já tínhamos aquela vitamina ali, que é essa daqui, a Fosse Ré, daí a ProHall lançou todo o kitzinho completo, olha que lindinho, gente! Até pintei as unhas de roxo, fiz uma make mais roxinha pra combinar com esses lindinhos aí, então hoje eu vou apresentar, falar tudo pra vocês dessa linha, vou fazer o passo a passo no meu cabelo, tá? Pra vocês verem, inclusive esse cabelão aqui já é resultado dessa linha, deixa realmente muito brilhoso, muito sedoso, reconstrói muito a fibra capilar, então se você quiser conferir essa resenha, é só continuar assistindo o vídeo! E bom, gente, antes de começar, já te convido a você se inscrever, se não for inscrito, e clicar aí no joinha, deixa um joinha que ajuda bastante, não custa nada, e também clique no sininho pra que você receba os vídeos novos, tá bom? Sempre que eu postar aqui. Bom, gente, então, como eu falei pra vocês, a ProHall já tinha lançado, ano passado, essas cápsulas aqui, que elas são, como eu já falei, né, cabelo, pele e unha, então é completo, tá? Auxilia na pigmentação do cabelo e da pele, auxilia na manutenção do crescimento do cabelo e das unhas também, né, e acelera o metabolismo. Então, ela é super rica, ela tem várias e várias vitaminas, eu vou deixar aqui no card pra vocês a resenha dessa vitamina quando eu fiz, tá? E aí a ProHall lançou o restante do kit, que é o quê? Que é a máscara, o shampoo também e o tônico, galera, o tônico que era um produto que a ProHall ainda não tinha, tá? Gente, essa linha, ela é fortalecedora, ela é pra crescimento capilar, ela também já reduz a queda do cabelo, Ela é enriquecida com óleo de patauá, rícino e extrato de aloe vera, aloe vera é a babosa, né? E ela tem também vitamina B3, B5, B6, vitamina C e vitamina E, tá? Gente, ela tem biotina também! Vocês sabiam o que é a biotina? A biotina é a vitamina H que acelera e muito o crescimento do seu cabelo, tá? Então, por isso que ela é uma linha pra crescimento e fortalecimento, porque ela é enriquecida com várias vitaminas, né? Pra crescer e fortalecer o seu cabelo. Ó, aqui vem falando que o shampoo contém óleos naturais, o óleo de rícino, que auxilia no crescimento e fortalecimento do cabelo, tá? Com o pH equilibrado, faz uma limpeza intensa e abre as cutículas. Gente, eu lavei o cabelo com esse shampoo aqui duas vezes. Ele é um shampoo de tratamento, tá? Então, ele não é um shampoo transparente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a cor dele pra vocês, ó. Tá vendo? Ele é assim, peroladinho, shampoo de tratamento, né? Já expliquei pra vocês. Então, esse shampoo, como ele não é transparente, ele não resseca o fio. Ele já vem tratando o seu cabelo desde a lavagem, tá? Então, você lava com ele e consegue sim desembarassar antes de aplicar a máscara. Ah, eu vou mostrar pra vocês aí agora um pouquinho no banho, tá? Eu lavei duas vezes com ele. Depois de lavar, aí você vem pro passo dois, que é aplicar a máscara, tá? Tchau. 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 A máscara, gente, é essa daqui, ela também é super consistente, tem os mesmos ativos do shampoo, toda a linha tem o mesmo ativo, tá? Óleo de patauá, óleo de rícino, que são óleos vegetais, tem também as vitaminas B. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar a máscara, peraí, que ela é super consistente, demora até pra descer. Agora ela tá vindo, ó, branquinha e ela é bem consistente, ó, ela não derrama no pote, toda a linha tem um cheirinho bem gostoso, porém suave. Essa máscara eu percebi que ela já deixa o cabelo super macio, sedoso. Gente, depois que eu utilizei essa linha toda, eu percebi aquela encorpada, sabe aquela encorpada que a gente sente como se o fio tivesse um pouquinho mais grosso, sabe? Eu senti isso nessa linha, então, eu senti que ela repõe a massa do seu fio. Porque quando o seu cabelo dá essa sensação de encorpamento, né, cabelo mais grosso, é porque você teve uma reposiçãozinha de massa. Então, no meu cabelo eu senti essa reposição de massa, tá? E eu também senti muita nutrição. Você até percebe no brilho do cabelo que realmente ele deu muita nutrição. A nutrição é a responsável pelo brilho, tá? Se vocês não sabem, olha isso, gente. E o cabelo fica bem sedozinho. Então, depois que eu apliquei o shampoo, nós vamos pra máscara, né? Bem consistente, eu vou mostrar um pouquinho agora no banho. Eu apliquei ela da orelha pra baixo, ó. Você pega o cabelo, aplica daqui pra baixo. Enluva bem, enluva e faz a pausa. Eu vou falar o jeito que eu fiz, tá, gente? Eu apliquei ela no cabelo e enluvei bem todo o cabelo e parei. Aí eu vim já pro tônico. Esse tônico, você pode usar ele de várias vezes diferentes. Várias formas diferentes, na verdade. Então, se você tá com queda, tá com problema no couro cabeludo, eu aconselho você a aplicar ele à noite, tá? Aplica à noite antes de você ir pra cama. Quando for no outro dia de manhã, você lava seu cabelinho, utilizando o shampoo da marca e depois você usa a máscara. Gente, é um resultado surreal. Eu fiz dessa forma, tá? Eu já, lá no Instagram, eu já postei pra vocês a forma que eu utilizei lá, foi aplicando a máscara. E depois que eu apliquei a máscara, eu vim com o fortalecedor, apliquei em toda a raiz do cabelo e aí eu pausei 20 minutinhos. Porém, se você quiser fazer do jeito que eu falei, você pode fazer. Você aplica ele à noite, só na raiz do teu cabelo. E aí você dorme tranquilamente, no dia seguinte você trata. Por que que é legal aplicar à noite? Porque à noite, gente, já foi comprovado pelos cientistas que o nosso corpo, ele absorve melhor, ele trabalha melhor. Então, ele vai absorver melhor essa vitamina que você vai estar colocando no seu couro cabeludo e o resultado vai ser mil vezes melhor, tá? Então, é isso, gente. É um tônico super versátil. Dá pra você adaptar no seu dia a dia, utilizar do jeito que você quiser. Você pode usar ele também sem enxágue e não tem problema nenhum, tá? Mas eu gosto de aplicar e deixar bastante tempo e depois enxaguar. Eu sinto que o resultado é bem melhor, assim. Mas aí você pode usar do jeito que você já tá acostumado, tá bom? Isso é só uma ideia de como usar. Ele é super versátil, vai se adaptar aí com você tranquilamente no seu dia a dia, tá? Então, foi isso, gente. Agora, vamos falar um pouquinho do resultado. Ah, o tempo de ação da máscara eu esqueci de falar. Deixa eu olhar aqui, porque eu acabei esquecendo. Cinco minutinhos, gente. Essa máscara tem ação de cinco minutinhos. Então, é aquela máscara tranquila que você usa até no banho. Já sai lindona de cabelo bem macio e hidratado. Bom, vamos falar do resultado? Bom, o cabelo tá bem soltinho, ó. Como vocês podem ver. Não ficou cheiro forte. Eu percebi que tratou muito as pontas do meu cabelo. Estavam bem detonadas, porque tem pouco tempo que eu fiz química nele. Então, ó. Pontas totalmente tratadas. Gente, olha isso. É difícil você usar um tratamento que trata tudo, né? Dá pra ver que as pontas estão bem tratadas? Ó, todo o cabelo tá super brilhoso, super macio. Ó, ó o brilho desse cabelo. Que espelhado que fica. Nossa, pro Raul arrasou. Gente, pro Raul eu costumo falar que ela é uma nacional com resultado de importado. Porque realmente é. Ela te dá resultado de produto importado, porém é nacional. Gente, deixa muito gostoso ao toque o cabelo, tá? Ó, bem brilhosinho. Vamos. É que realmente o resultado é incrível. Eu tô apaixonada nesse tratamento. Pro Raul arrasou. É incrível. Deixa bem macio, bem sedoso. E, gente, ele é incrível pra quem tá com cabelo com queda, com cabelo enfraquecido, cabelo com química. Você tem que utilizar uma linha pra fortalecimento capilar se você usa química, tá, gente? Isso é primordial. Pra quê? Pra fortalecer o cabelo, tá? Então, é isso, meus amores. Eu fico por aqui e espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Caso vocês queiram verificar o preço, dar uma olhadinha no site da Pro Raul, eu vou deixar linkado aqui embaixo o site da Pro Raul. Também o cupom de desconto pra você já ganhar aquele descontinho, tá bom, lindonas? Um beijo grande. Me conta aqui se você já testou, porque já tem até um tempinho que a Pro Raul lançou. Mas eu tô bem satisfeita com o resultado dessa linha e eu super recomendo pra você, tá bom? Então, comenta aqui se você já testou, se você quer testar, que eu quero saber, tá bom, lindonas? Um beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri